O filme começa com uma cena de videogame pixelizada, onde dois personagens estão brigando e caindo de uma altura. Em seguida, muda para nosso personagem principal, Shev Chelios, caindo de um helicóptero e batendo em um carro na rua. Ele bate no teto do carro e cai no meio da estrada perto de um cruzamento. Assim que ele pousa, um grupo de capangas chineses rapidamente o pega e o coloca em uma van. Mais tarde, quando Shev acorda, ele está em um hospital improvisado e vê médicos removendo seu coração. Nesse momento, um homem chamado Johnny Vang entra na sala de cirurgia e faz algo horrível. Ele joga cinzas do cigarro no coração de Shev, o que irrita os médicos. Eles rapidamente mandam Johnny para fora da sala e substituem o coração de Shev por um artificial para mantê-lo vivo, até que possam retirar seus outros órgãos. Acontece que os médicos estão trabalhando para Johnny, que é contrabandista de órgãos. Após o transplante de coração, Shev fica inconsciente. Na cena seguinte, uma mulher verifica a temperatura corporal dele de uma forma peculiar. Ela utiliza um termômetro entre as pernas dele e ele acorda. Depois de um tempo, Shev ouve dois médicos discutindo a retirada de mais órgãos, incluindo suas partes íntimas. Isso o enfurece, levando-o a espancar os médicos. Ele então percebe uma bateria amarela presa em sua cintura, mas a mantém ligada e sai da sala. Ele perambula pelo prédio até encontrar roupas no apartamento de uma prostituta. Depois de colocá-las, ele sai do local. Os homens de Johnny rapidamente o seguem para fora e apontam uma arma para ele. No entanto, Shev consegue derrotá-los com relativa facilidade. Ele então força um deles a obter informações e o cara revela que Johnny tem seu coração. Ele também revela que Johnny pode ser encontrado no Cypress Social Club. Depois disso, Shev entra em um carro aleatório, faz uma ligação direta e sai em busca de seu coração. Enquanto dirigia para o Cypress Social Club, ele começa a se sentir fraco e percebe uma luz de alerta na bateria que alimenta seu coração artificial. Isso o deixa ansioso, então ele decide puxar alguns fios do carro e usá-los para recarregar a bateria do coração. Quando terminar, a energia retornará e ele acelerará em direção ao seu destino. Durante a viagem, Shev liga para seu amigo médico Miles. Ele então revela sua situação de ter um coração artificial e pede uma solução para mantê-lo carregado. Isso surpreende Miles e ele explica que corações artificiais não duram muito. Se a bateria acabar, o Shev terá apenas uma hora de vida. Miles então o aconselha a manter seu corpo carregado e encontrar seu verdadeiro coração o mais rápido possível. À medida que Shev se aproxima do Cypress Social Club, ele encontra dois mafiosos que o desafiam para uma corrida de carros. No entanto, ele recusa o desafio e simplesmente pede informações sobre como chegar ao clube. Infelizmente, em um breve momento de distração, Shev bate com seu carro, o que leva à perda do sistema de bateria de seu coração. Sem ter como recarregar, Shev pede para os mafiosos para animá-lo. É claro que isso os confunde, mas eles decidem obedecer mesmo assim. Ele segue em suas instruções e Shev conecta os fios de ligação, um em seu peito e outro em sua língua. Surpreendentemente, o choque de alta voltagem carrega seu coração e aumenta muito suas habilidades físicas. Ele agora pode correr como um cavalo. Depois de um tempo, Shev finalmente chega ao clube. No início, ele resgata involuntariamente uma prostituta chamada Ria de um Cliente Abusivo. Ele então entra no clube para encontrar Johnny, mas o mafioso consegue escapar pulando a cerca. Enquanto isso, Ria se apaixona por Shev por considerá-lo seu protetor. Nosso cara tenta ignorá-la, mas seu interesse é rapidamente despertado quando ela afirma saber onde Johnny está. Ela então o leva a um lugar chamado Nude Girls Club. Dentro da boate, o dono, Chico, interroga Johnny violentamente, exigindo saber onde Shev está. A princípio, Johnny não fala, mas quando Chico machuca um de seus homens, ele fala. Só então, Shev entra no clube e vê sua ex-namorada, Eve, fazendo pole dance. Eles se beijam, mas Ria interrompe o momento, alegando que ela é a nova namorada de Shev. Isso leva a uma briga entre as duas garotas, na qual Eva sai vitoriosa. Ao mesmo tempo, Chico chega ao local e avista Shev. Encantado, ele ordena que seus homens o ataquem e o capturem vivo. No entanto, Shev não desistirá tão facilmente. Ele saca uma arma e um tiroteio mortal começa entre as duas partes. De alguma forma, Shev consegue derrotar todos os capangas, mas Chico consegue escapar pela porta dos fundos. Shev então questiona um dos capangas sobre por que seu líder quer pegá-lo. O cara explica que não é Chico, mas outro gangster, El Huron, que o quer morto, embora não saibam por que. Furioso, Shev atira no cara e sai com Eve. Infelizmente, ao sair do clube, ele é atacado por um grupo de policiais que começam a espancá-lo. Durante a luta, a bateria do coração artificial de Shev esgota-se, mas quando um dos policiais dá um choque nele, ele recarrega novamente, dando-lhe poderes extraordinários. Ele então revida e foge em um dos carros dos policiais com Eve. Sem que eles saibam, há uma prostituta no banco de trás. Depois de um tempo, Shev utiliza o celular de Eve e entra em contato com o Dr. Miles para atualizá-lo sobre sua situação. Ele afirma que se ele conseguir encontrar seu verdadeiro coração, eles poderão colocá-lo de volta em seu peito. Nesse momento, a prostituta revela que sabe onde Johnny está. Ela explica que ele tem uma caixa com ele e provavelmente está na pista de corrida de cavalos em Hollywood Park. Ao ouvir isso, Shev dirige em direção à pista de corrida de cavalos, mas infelizmente se encontra no meio de uma manifestação de protesto liderada por um grupo de prostitutas que exigem direitos iguais. Para complicar as coisas, outro grupo de policiais chega ao local. Em resposta, Shev foge rapidamente da área, abandonando o carro. Na cena seguinte, ele corre para um parque próximo e encontra dois meninos que estão usando uma coleira elétrica em seu cachorro. Ele confronta os meninos, acusando-os de maus tratos com os animais. Shev então pega o colar elétrico e o coloca em volta do pescoço para recarregar seu coração. Mais tarde, a polícia chega para prendê-lo, mas o cachorro ataca um dos policiais, dando a Shev a oportunidade de escapar. Porém, ele acaba cercado por mais policiais de todos os lados, sem meios de fuga. Naquele momento, alguém que se parece com o falecido amigo de Shev, Kylo, chega de motocicleta e para na frente dele. Ele pede a Shev que suba na moto e o afasta da polícia. Porém, esse cara misterioso tem alguns hábitos nervosos e acaba batendo a moto. Depois de se recuperar do acidente, o cara se apresenta como Vênus, irmão gêmeo de Kylo. Ele revela que tem a missão de se vingar pela morte de seu irmão. Em resposta, Shev diz que já eliminou todos os envolvidos na morte de Kylo, exceto um cara chamado El Huron. Ele então pede informações sobre como chegar à pista de corrida e vai para lá. Infelizmente, ao chegar ao local, seu batimento cardíaco começa a cair. Então, Shev liga para seu amigo pedindo ajuda. Miles rapidamente encontra uma solução e diz que Shev pode recarregar seu coração por meio do atrito. Isso significa que ele precisa esfregar a pele em outra pessoa. Shev segue a sugestão e tenta fazer isso com algumas pessoas na pista, mas enfrenta críticas e resistência. Felizmente, Eve o nota no meio da multidão e vem em seu auxílio. Eles compartilham um momento íntimo na pista enquanto a multidão aplaude. Depois que Shev está totalmente rejuvenescido, ele deixa sua namorada e corre para encontrar Johnny. Infelizmente, o mafioso mais uma vez consegue fugir em seu carro. Depois disso, quando Shev encontra problemas com a segurança, um gangster chinês chamado Dong Kim vem em seu socorro em uma limusine. Dentro da limusine, Shev pergunta a Dong Kim sobre seu coração roubado e ele explica que um líder da tríade chamado Pung Dong o possui. Ele precisava desesperadamente de um transplante de coração e foi então que descobriu a capacidade de Shev de escapar da morte. Então, ele pagou a seus homens uma grande quantia em dinheiro para recuperar seu coração. Ao ouvir tudo isso, Shev questiona por que Dong Kim o salvou agora. O gangster solta um sorriso maligno e revela que na verdade vai entregá-lo a Pung Dong. Obviamente, isso não agrada nosso herói e ele acaba matando Dong Kim e todo o seu esquadrão. Depois disso, Shev sai da limusine acidentada e vai até uma rede elétrica. Ele pega a fonte de alimentação de alta tensão com as próprias mãos e recarrega o coração. Enquanto isso, Vênus liga para seu amigo Orlando para ajudar a rastrear El Huron. Por outro lado, Chico relata seu fracasso a El Huron que o pune cruelmente, forçando-o a cortar os próprios mamilos. Em seguida, enquanto dirigia, Shev avista uma ambulância e entra pedindo para os paramédicos uma bateria extra para recarregar seu coração. Eles conseguem encontrar um e ajudá-lo a conectá-lo. Nesse momento, Shev avista seu inimigo Johnny Vang na rua. Então, ele salta da ambulância em movimento e se esconde atrás de um carro. No meio disso, Ria tenta chamar a atenção de Shev do outro lado da estrada, mas é atropelada por um carro. Isso alerta Johnny sobre o perigo e ele tenta escapar. No entanto, desta vez, Shev finalmente o alcança e bate nele. Ele então pega a caixa vermelha de Johnny, esperando que ela contenha seu coração. No entanto, acaba sendo outra coisa. Enfurecido, Shev deixa Johnny no chão e liga para seu médico. Ele, que tem muitas conexões subterrâneas, recebeu informações sobre o coração. Ele revela que o órgão foi transplantado em Pundong há três semanas e está funcionando bem. Myrus então promete ajudar Shev a encontrar Pundong e menciona que suas garotas estão no caso. Após a ligação, Shev tenta obter informações de Johnny, mas Chico chega e o mata a tiros. Eles então deixaram Shev inconsciente e o colocaram no porta-malas de um carro. Enquanto isso, Pundong é visto desfilando pela cidade, certificando-se de que seus últimos dias sejam os melhores. Em uma parada, ele é abordado por uma adorável senhora que é a assistente de Myles. Ela habilmente o seduz e o leva para uma casa isolada. Lá, Myles está esperando por Pundong, pronto para extrair seu coração. Na cena seguinte, Shev é levado a El Huron, que revela ser o terceiro irmão de Verona. Para algum contexto, Shev matou os outros dois Verona, Rick e Alex na primeira parte. É por isso que El Huron está em busca de vingança. Ele ameaça matar Shev e remove sua nova bateria. Mas ele quer que seja um espetáculo, então o leva para perto da piscina. Lá, Shev vê a cabeça decepada de Rick dentro de um tanque com máquinas. El Huron então explica que manteve seu irmão vivo artificialmente para que pudesse ver a morte de Shev. Os bandidos então começam a chicoteá-lo brutalmente e quase acabam com ele. Mas Orlando, Vênus e Ria aparecem na hora certa, nivelando o campo de batalha. No meio do caos, Shev abre o tanque de Rick e chuta sua cabeça na piscina. Mas, ao mesmo tempo, ele começa a desacelerar devido a baixa potência. Quando não vê outra alternativa, ele tenta recarregar o coração subindo em um poste elétrico. Assim que ele toca os fios energizados, ele é eletrocutado de forma tão horrível que é incendiado. Mas apesar disso, ele ainda consegue derrotar os inimigos. Ele também mata El Huron e joga seu corpo sem vida na piscina. Nesse momento, Ria chega e Shev, em estado alucinógeno, a confunde com Eve e tenta abraçá-la. Infelizmente, ele acaba colocando fogo nela, fazendo com que ela fuja de dor. O corpo de Shev ainda está queimando e seu rosto começa a derreter. Independentemente disso, ele está cheio de energia. Ele caminha em direção à câmera e mostra o dedo médio, provavelmente para seus inimigos. Na cena final, Shev está em um estado gravemente deteriorado e o Dr. Miles tenta reimplantar seu coração. Eve observa o procedimento e parece um fracasso, pois Shev não responde. No entanto, depois que todos saem parecendo desanimados, ele milagrosamente abre os olhos e o filme termina. Fizem Kanin, por favor, ao Motor gjorde a Deus, Pitcaka Portsmouth. Fizem Kanin. Fizem Kanin, por favor, ao valor que a sua esperança foi ser fechado com durante a semana.